A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 3 de julho, a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. Então, São Tomé é aquele apóstolo de Jesus que sempre quando ouvimos falar dele, nos faz pensar em incredulidade e lembramos daqueles que precisam ver para crer. Mas a importância de São Tomé não se resume a permitir a inclusão na Bíblia da dúvida humana. Ela nos remete também a outras fraquezas naturais do ser humano, como a aflição e a necessidade de clareza e pé no chão. Mas, e principalmente, mostra a aceitação dessas fraquezas por Deus e seu filho no projeto de sua vinda para a nossa salvação. São três as grandes passagens do apóstolo Tomé nos Evangelhos. A primeira é quando Jesus é chamado para voltar à Judéia e socorrer Lázaro. E seu grupo tenta impedir que Jesus se arrisque, pois havia ameaças aos inimigos e Jesus poderia ser apedrejado. Mas ele disse que iria a si mesmo. E aflito, Tomé intima os demais. Então, vamos também e morramos com ele. Na segunda passagem, demonstra a melancolia e a incerteza. Tomé, ele queria mais detalhes, talvez até tentando convencer Jesus a evitar o sacrifício. Então, Tomé disse, se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? A resposta de Jesus passou para a história. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a terceira e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo. Foi justamente quando todos lhe contaram que o Cristo havia ressuscitado, pois ele era o único que não estava presente no momento em que Cristo apareceu aos apóstolos. Tomé disse que só acreditaria se visse nas mãos do Cristo o lugar dos cravos e se ele metesse o dedo no peito dilacerado do Senhor. Então, há dúvida em pessoa como se vê, né? Mas ele pode comprovar tanto quanto quis, pois Jesus lhe apareceu e disse, mete o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, acredita. Dessa forma, sua incredulidade tornou-se apenas mais uma prova dos fatos que mudaram a história da humanidade. O apóstolo Tomé, ou Tomas, como também é chamado, ele tinha o apelido de Didimo, que quer dizer gênio e natural da Galileia. Era pescador quando Jesus o encontrou e o admitiu entre seus discípulos. Após a crucifixão e a ressurreição, ele pregou entre os medos e os partos, povos que habitavam a Pérsia. Há também indícios de que ele tenha levado o Evangelho até a Índia, segundo as pistas encontradas por São Francisco Xavier no século XVI. Ele morreu martirizado com uma lança, segundo a antiga tradição cristã. São Tomé apóstolo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto